Como é que lida, não lida, tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras e o porquê já sabemos Nós tamo desenvolvendo, não querem ver crescimento De quem brotou ontem mesmo Ontem mesmo e tô aqui, represento as Nami Respeitando, aprendendo com quem veio antes de mim Vão ter que me engolir, dar lágrima e ver por aí Porque gente como você tem que babar pra conseguir Fala, fala e nada faz com a Mac Me larga, se atrasa demais com a Mac Não me, 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 não me Me rodei, tá sempre atrás com a Mac Me larga, se atrasa demais com a Mac Right side of the 18, it ends up the black Me larga, se atrasa demais com a Mac Fala não quer, quer é atrasar os planos Achando que atrapalha a trama De quem trama a milião Não são irmão, são irmãos Fake, nós saca de longe Não se esconde intenção Não aperto do passo ou da mão Que Deus me livre e fofoca Mas quem sufoca não nota Querem as nota Tá de rec, vacilação, nós anota Brota, 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 brota Com disposição Triplicada pra bater de frente Comigo e com os irmãos Brota, 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 brota Comigo e com a Mac Me larga, se atrasa demais com a Mac No Mac, no Mac, no Mac, Mac Então tonteia Então tonteia Me rodei, tá sempre atrás com a Mac Me larga, se atrasa demais com a Mac No Mac, no Mac, Mac Então tonteia Então tonteia Tipo, teus do Tipo, tipo, tipo Quero, a milião Música 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 Relation with my team keepin' movin' and doin' it right I've been alive every day till daylight That's the way things move in this monkey business Who took a old samba song and remix? We gon' make you feel hot The pieces of German is heating up samba Sergio, play yo piano Sergio, play yo Yo, 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 yo Check it out Oh, 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 oh Ali, ayo Oba, oba, oba La, 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 la Oh, 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 oh Ali, ayo Seven Oba, oba, oba La, 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 la Oh, 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 oh Y, ayo Bah, bah, bah Este sambaac misto de Maracatu Samba de Pinto Coelho Samba de Pinto Coelho Este sambaac misto de Maracatu